Você vai beijar em julho? Sim, ah, vou sim, vou pro Chile Eita ricão! Que dia? Pior que o Chile nem é tão caro assim Chile é tipo... Ah, mas independente, irmão, saindo do país, até ir pro Paraguai é ricão Mano, não é ele que é rica, você que é pobre Caralho! Ai, cara! Aaaaah, gaoa, róh, rã, rã! Oh, my God! Oh, my God! Oh meu Deus! Me dá Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não! Ai meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Amante certo né, que devolve bem! O que é isso? 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 Ainda tem muito pra você aprender! Esse é um gordo, miado! Oh meu Deus! Hoje em dia se torne o dia A CIDADE NO BRASIL Hoje em dia se torne o dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUH OUH Filha da puta, ajuda Pich, ele morreu? Não O cara ta acampando velho Eu vou morrer de sanidade Eu vazei Quase morri de bobeira aqui né Há OUH OUH Não é nem de sanidade OUH O que é o gay? Ah, o pôdo me matou